Olá, eu sou a Adriana Rocha do Sebrae e vamos bater um papo sobre a importância da transformação digital. Há uma nova realidade de mercado que está impactando todas as empresas de todos os portos, inclusive as micro e pequenas empresas. E não se trata de uma tendência, e sim de uma característica de mercado e precisamos estar preparados para esse novo momento. Essa nova realidade impõe às empresas a necessidade de mudança, de melhoria, de modernização no seu dia a dia, no contato com o cliente, na sua operação. O Plug-se é uma iniciativa do Sebrae que junto às micro e pequenas empresas e ao ecossistema de inovação quer discutir, debater e desmistificar todo o tema da transformação digital para encontrarmos caminhos que sejam viáveis para que as micro e pequenas empresas estejam mais conectadas com esse novo momento de mercado.